Deixa os caras tentar essa porra mesmo, com a boca toda estourada, pariu, fudido, é foda. Ai cara, o Paulo Amaral, rapaz, eu passando mal de tanto rir, mano, tá foda, puta que pariu, mano. Ai mano, conta do policial novato que não sabia as regras. Ah não, mas isso daí é normal, né cara, os caras, a gente vai pegar os caras novinhos, os caras não manjam, né meu, assim, porque o tático, ele tem muita coisa que os caras não vão pegar com o tempo, né mano. Ai você, às vezes, ir orientar o recruta, o recruta não aceitava, e às vezes você tinha que fazer uns, dar uns tuínos o cara, e, ah, falando de recruta eu lembrei, lá no segundo batalhão a gente tinha uma técnica lá, né meu, quando o cara se apresentava a gente mordia a bunda dele, né meu, é, isso era normal. Então, e eu era o mordedor oficial da companhia, né meu, aí o cara se apresentava, o capitão, comandando a companhia já falava, ó, desce lá que o pessoal tem uma fraternizaçãozinha com você lá, né meu, eu já sabia, aí chegava lá, tinha o Leomar, grandão, né meu, aí o Leomar já grudava o cara e mobilizava, aí te deitava na mesa, uma mesa assim, daí deitava o cara, paulada na bunda, né, pra maciar a carne, plá, 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 e aí mordida, cara, vai falar um bagulho de vacina, né mano, mordida, jeito de falar. Não, não, mordia mesmo, mordia a bunda, é, eu pareci o pitbull, cara, mordia, até balançar, aí regaçava a bunda o cara, né meu, aí beleza. Mano, um dia eu mordia o recruta lá, cara, aí no outro dia, o recruta foi pra HM, deu infecção e febre nele, cara. Chegou lá o que o médico do HM perguntou pra ele, você é da cavalaria, foi um cavalo que te mordeu na bunda? Era da hora. Comeu? Ai caralho, mano, puta que pariu, mano. Pergunta do céu. Pergunta do céu.